E ele tá de novo Deus queima O amor de Deus, para! Me currui, benga! Rapaz, o amor rolaram soltos, mané Estamos orgulhosos! Parabéns pela derrota, rapaz! Você tem muito caráter, menino Ah, ar fresco, tomando banho de sol Ah, então tá bom, vou lá jogar o videogame I can't, like, you can't cut it, look, watch I think I failed É impressionante Ah, então tá bom,ourse, al do Arrasco O que aconteceu? Onde eu estou? Por que eu estou preso? Ixi, é só de ouvir falar. Ok, o nome do jogo é Calculadora. Bom, você escolhe o personagem, aí você pega um binóculos e acha o tesouro marcado pelo X, que é óbvio, claro. Mas cuidado, porque assim que você pegar o tesouro, vai aparecer uma cobrinha. Mas tudo bem, porque você pode pegar o machado, o arco ou a flecha para poder matar. Depois, você vê seus pontos. Oba, bati meu recorde! O que é isso? Do you want a little taste? Well, here! Porque você tem a voz de perna manga e não tem voz de perna manga nenhum, você para! Para com isso que eu não tenho nenhuma perna manga aqui! Viu, querido? Diga a uma mulher que ela é bonita e ela se esquecerá disso em um dia. Mas chame a mulher de gorda e ela vai se lembrar disso para o resto da vida. Por que isso acontece? Bom, segundo a ciência, os elefantes são os animais que têm a melhor memória. Não, não me chupa! Não me chupa! Esse cara que chupa é muito chato, cara! Caraca, chupa a mão aí, seu puto! Caraca, é muito chato, cara! Vai chupar na casa do cacete! Porra! Não, não! Boa noite, meu amigo! Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus! Tudo na paz, na família? Graças a Deus! Você poderia me tirar uma dúvida, por gentileza? Dependendo do que eu estiver no alcance, eu posso tirar. Então, essa sua fantasia é do Papai Noel ou do Saci Pererê? É da tua irmã que era pirã! E aí E aí E aí E aí Não, 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 não.